Olá, pessoal! Meu nome é Auxiliatriz Kanesk Badaró e vamos falar brevemente sobre uma distorção cognitiva muito importante, altamente associada a crises de ansiedade e desconforto diante de alguma situação de baixo controle ou inesperada. É a catastrofização. A catastrofização é um tipo de análise ou avaliação da situação em que o indivíduo pensa a situação na pior forma que ela pode ocorrer. Ou seja, quando a gente tem um evento, um contexto ou um futuro, ele pode acontecer de forma perfeita, idealizada, maravilhosa, ou ele pode ser uma grande catástrofe. Só que entre esses dois polos, entre a forma perfeita, ideal, adequada e a grande catástrofe, existem várias variações de possibilidades desse evento ocorrer, que explicariam esse evento. Mas essa tendência a sempre pensar na pior forma que a situação pode desenrolar, que essa situação pode se desenvolver, transforma todo esse evento numa grande catástrofe. E se pensarmos que o nosso estado emocional está altamente relacionado à forma como pensamos os eventos, Então, o nosso estado emocional também vai corresponder a essa grande catástrofe. O que podemos entender disso, então? Que ao pensar uma situação, seja no presente ou no futuro, em sua pior face, ou seja, a pior coisa que pode ocorrer dentro desse contexto, eu passo a sentir que algo realmente muito grave está acontecendo ou vai acontecer. Então, o meu estado de ansiedade, de medo, de pânico diante da situação, ele tende a aumentar, uma vez que eu estou pensando aquela situação como algo de risco real. Esse tipo de filtro mental, ou distorção cognitiva, vai se tornando um hábito. Um hábito da forma que a gente pensa, da forma que a gente avalia as situações. Passa a ser recorrente, passa a funcionar como um mecanismo automático da nossa leitura do mundo. Sendo assim, em diferentes contextos, em diferentes situações, eu vou sempre analisar da pior forma que ela pode ocorrer. Eu vou ignorar que existem escalas entre a melhor e a pior, e que, na grande maioria das vezes, as coisas não ocorrem nos polos. Elas ocorrem nas variações entre os polos. Mas a minha tendência passa a ser analisar o pior. O que é muito comum da gente ouvir, a gente escuta assim, eu penso o pior porque se ocorrer de outra forma, eu fico confortável. Se eu pensar que vai dar certo e ocorrer da pior forma, eu vou ser pego de surpresa. Então, as pessoas passam a achar que elas se protegem com essa maneira de avaliar as situações. Elas tornam esse vício mental, essa catastrofização, num modo de proteção. Como se ela tivesse que estar preparada para o pior, como se ela tivesse que esperar o pior e que isso a protegeria de alguma maneira. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, não. Na verdade, a pessoa experimenta estados emocionais, ela experimenta níveis fisiológicos, sensações físicas desproporcionais, às vezes, da situação, porque ela está sempre projetando o pior cenário. Quando a pessoa catastrofiza, então todo o corpo dela passa a responder como se ela estivesse vivendo, de fato, uma catástrofe. Esses picos frequentes de ansiedade, esses picos frequentes de medo, essas descargas fisiológicas e hormonais relacionadas a esses estados emocionais, pode, ao longo prazo, cronificar um padrão de resposta emocional e comportamental que pode acabar dificultando a vida dessa pessoa a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, pensar a situação da pior forma, ela não é protetiva. Ela pode colocar num quadro emocional e comportamental disfuncional e pode até comprometer a qualidade de vida, saúde mental. O que podemos fazer, então, para minimizar a catastrofização no nosso padrão de pensamento? Bom, primeiro, vou dar um exemplo de situações em que podemos avaliar como catastrofização. Imaginem que uma pessoa, um filho, um marido, uma pessoa que você gosta muito se atrasa para determinado compromisso, né? E você liga para o celular dessa pessoa e ele não atende. Bom, a gente pode ter vários cenários que explicam essa situação, certo? O celular pode ter descarregado, a pessoa pode estar presa no trânsito, pode estar sem sinal ou pode ter ocorrido um acidente, a pessoa pode ter sido sequestrada, né? Algo de muito catastrófico. Dentro dessa situação, existem várias possibilidades. Ela não precisa ser a melhor nem a pior explicação. Quando a pessoa reavalia essa condição, quando ela tende a considerar todas as possibilidades, a visão catastrófica não se torna a mais possível, a mais evidente ou, em alguns casos, até a única explicação possível. Isso faz com que o estado emocional da pessoa também acompanhe todas essas possibilidades. E ela consiga manter, então, a calma e a prudência necessárias para tentar entender o que aconteceu. Isso vale para o futuro também. Quando a gente projeta uma situação, um desempenho ou algo que foge a nossa capacidade de controle, né? Alguma coisa que eu não posso controlar e eu avalio que vai ocorrer o pior, o meu estado emocional do presente, ele tende a responder a isso. Porém, não há o que ser respondido. Então, quando eu trago o foco para o presente e avalio o que eu preciso fazer hoje, em vez de projetar o cenário do amanhã, isso também me traz um conforto emocional e uma clareza para aquilo que eu realmente posso controlar, né? Então, essa análise de todas as possibilidades possíveis, considerar tudo o que pode ser explicativo da situação e trazer o meu foco para o meu presente, dividindo aquilo que eu controlo e o que eu não controlo, são fatores que me ajudam a lidar com a catastrofização. Outro fator que pode me auxiliar nesse processo é considerar pontos positivos e negativos, tanto das pessoas envolvidas na situação, do cenário envolvido na situação, e também da minha capacidade de lidar com imprevistos, né? Saber que eu posso resolver problemas à medida que eles forem aparecendo, considerando os pontos positivos e os pontos negativos dessa característica, também aumenta a minha segurança sobre a situação e menos medo do pior eu passo a ter. Quando contextualizamos a situação também, quando pegamos evidências da realidade como fatores para essa minha análise, eu passo a ter uma visão um pouco mais realista e menos polarizada dessas situações que eu estou considerando. Então, contextualizar a situação, lidar com fatores mais concretos também trazem o meu foco para aquilo que é real e menos para aquilo que eu imagino que possa estar acontecendo ou que possa acontecer. Se a pessoa já se encontra num quadro de ansiedade, quando a pessoa já experimenta esse aspecto clínico de forma intensa e significativa, fica mais difícil reavaliar essas avaliações catastróficas e automáticas. Nesse caso, a ajuda profissional se torna fundamental. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter contribuído aí com alguma reflexão a respeito dessa avaliação das situações. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.